Olha nós aí E quem vai se vender em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô Edu, alô Maraial Essa é a melhor, viu? Forra, rasta, nela Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se vender em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações dividido Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal a borracha no o tempo perdido Obrigado.